E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e nesse vídeo, esse é um vídeo bem curtinho, só pra falar sobre a nova personagem 4 estrelas da versão 2.4. Pois é, depois de duas versões sem nenhum personagem 4 estrelas, dessa vez nós teremos uma nova 4 estrelas, e ela é a nova forma da 7 de março. Ela foi revelada ontem duas vezes diferente, e durante a madrugada eles revelaram tudo o que a gente precisa saber sobre ela, da mesma maneira que eles revelam todos os personagens normais. Mas tem consideravelmente menos informações sobre ela do que sobre a maioria dos outros. E sim, como eu acabei de dizer, ela será 4 estrelas. E ela será do caminho da caça e do elemento imaginário. Em termos de texto, pra apresentar a nova forma da março, tudo que eles escrevem aqui é que ela está aprendendo a arte da espada com a Yunli e o Yangqing. E ela está ansiosa para criar mais memórias bonitas no Shenzhou. E está dizendo aqui também que pra desbloquear o novo caminho da 7 de março, teremos que participar de um evento. Então ela não será roletável, a gente vai desbloquear ela em um evento mesmo, de graça com certeza. E como a palavra usada aqui é desbloquear, provavelmente ela vai funcionar igual o protagonista, que você pode só mudar o caminho dela. Afinal, os desenvolvedores do jogo já tinham dito na live da 2.1 que a próxima forma dela seria algo desse tipo. Porém, é curioso que ela tem dois visuais agora. Na verdade, ela tem três, porque ela tem uma skin que a gente só usou uma vez e não é escolhível no jogo. Mas bem, ela tem dois visuais jogáveis, digamos assim. Será que quando você trocar o caminho dela, ela vai trocar de visual também? Ou será que ambos os caminhos poderão escolher ambos os visuais como uma skin? E aí ela só vai ter uma arma diferente em cada visual? Se for isso, isso seria bem interessante. E se for isso, eu gostaria que retroativamente eles fizessem isso com o Dunhang também. Porque eu gostaria de usar a primeira skin do Dunhang no Dunhang 2. Mas enfim, ainda não sabemos se vai ser isso. Talvez cada caminho, obrigatoriamente, tenha um visual diferente, apesar dela ser considerada uma personagem só. Na verdade, nem isso a gente sabe se é verdade, se ela vai ser considerada uma personagem só. Isso é só baseado em um comentário que os desenvolvedores fizeram lá na 2.1 e em uma palavra só que foi usada aqui. Agora, pra quem esperava algo maior sobre a Lore da 7 de Março, isso pode ser um pouco decepcionante, porque não é nada mais do que ela aprendendo a usar espadas com o Yanqing e a Yunnin. E nada mais. Nada de memórias dela voltando, nada do tipo. E não quer dizer que a gente não vai ter um pouquinho disso na história, talvez a gente tenha, mas certamente esse não é o foco dela ter uma nova versão, como muita gente imaginava que seria. E além disso, eu me surpreendo que ela vai ser do elemento imaginário. Eu esperava que ela mudaria de caminho, mas não de elemento, já que ela ser de gelo parecia parte importante da história dela. Aparentemente não era tão importante assim quanto eu imaginava. Bem, mas é isso tudo que nós sabemos sobre a nova versão da 7 de Março por enquanto. Ela virá na 2.4, ela será a 4 estrelas, e ela será a imaginária e do caminho da caça. Agora, o que é que você achou disso tudo? Ela ser 4 estrelas é ok pra você? Caminho da caça e elemento imaginário, você esperava alguma coisa desse tipo? Me conta nos comentários, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho